Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo, graças ao meu bom Deus, tá tudo bem. E hoje eu vim gravar um vídeo aqui, bem rapidinho, de um recebido muito especial, de uma inscrita, a Diemara, ela é baiana, ela é de Salvador e mora na Itália já há alguns anos. Aí ela mandou, disse que era o desejo do coração dela mandar um presente para mim. Estou eu aqui, acabei de receber, é ansiosíssima e vou abrir junto com vocês, bem fechadinho. O nome dela é a Diemara e a gente se conheceu através de redes sociais, né? Ela é inscrita no meu canal e a gente conversa sempre que podemos, tá bom? Vamos abrir, pronto, vamos abrir e começar cortando. Vamos abrir, hum... Olha que coisa linda! Ainda colocou meu nome, olha gente, dá para ver direitinho. Vanusa, cortador lindo, formato de flor, amei! Olha só, que lindo! Aqui é espremedor maravilhoso, limão, olha! Aqui é um descascador de legumes, amei, hum, que maravilha! Aqui é uma faca, e olha gente, que lindo! E aqui, meus amores, eu nem sei o que é essas coisinhas lindas aqui. Deixa eu ver, tá com o nome Vanusa também. Amei, meus amores! Lembrei, meus amores, tampa dosadora para garrafas. Maravilhosa, é excelente, principalmente para azeite, para sair a quantidade bem dosada. Muito lindos, meus ganhos, olha que maravilha! Eu amei a faquinha, deixa eu tirar aqui para vocês verem que lindeza. Muito linda, olha só, que linda! Amei, amei, estou ansiosíssima para usar todos eles. Meus amores, é isso aí, meus ganhos, estou muito feliz com meus ganhos aqui, meus presentes. A Diamara, meu, muito obrigada pelos lindos presentes. Eu amei, vou usar todos eles. Vou gravar vídeos maravilhosos, usando já esses acessórios aqui que você mandou, maravilhosos. Quero agradecer de todo o coração você, a sua família aí de Salvador, né? Que teve a preocupação, você mandou para Salvador e de Salvador, sua irmãzinha mandou para mim. Meu, muito obrigada de todo o coração a você e toda a sua família. Que Deus abençoe grandemente, dando muita saúde, paz a toda a sua família. Obrigada, meu querido, eu amei de todo o coração. Não tenho nem palavras, estou até emocionada. Meu, muito obrigada mesmo. E beijo no coração a todos vocês.